O evento 5050 abrindo portas para a igualdade de gênero na publicidade que acontece aqui na UFSM tem o objetivo de debater questões de gênero, representatividade e diversidade no mercado de trabalho. O evento é resultado do projeto 5050 realizado pelo grupo NOS Pesquisa Criativa que trabalha na área de práticas criativas dentro do mercado de trabalho e no ambiente universitário. O projeto 5050 surge para discutir a igualdade de gênero na criação publicitária. É um projeto bastante específico, mas a gente acha que trabalhando especificamente na criação publicitária a gente vai acabar tendo outros benefícios, como por exemplo, a gente acha que a representação das mulheres na publicidade é uma representação ainda bastante estereotipada, uma representação que as mulheres não se reconhecem. Portanto, hoje a gente vê muitas consumidoras reclamando, reivindicando novas representações. E isso a gente vê que é um resultado de uma constituição de uma área que é bastante homogênea ainda porque a gente tem dados que 90% das pessoas que trabalham em criação publicitária são homens. Embora a gente pense assim, no ambiente da academia a gente já tem um ambiente mais diverso, porém não, a gente vê que ainda assim, mesmo dentro da academia a gente ainda tem coisas que são de certa forma muito estigmatizadas. Por exemplo, ainda aqui dentro a gente vê que na maior parte das vezes as meninas são encaminhadas para a área do atendimento e do planejamento, por exemplo, que é um reflexo do mercado. Então, fazer com que as meninas passem a olhar mais para outras áreas da criação, por exemplo, como a redação, a direção de arte, e a olhar para essas áreas como uma possibilidade, ou da própria televisão, do audiovisual, da fotografia, passar a ter contato mais com as tecnologias, a gente vê que isso tudo é um reflexo até de coisas lá da infância mesmo, porque o esforço é fazer com que as pessoas aprendam, e nesse caso a nossa ênfase é fazer com que as meninas se aproximem de áreas que normalmente elas não se aproximariam nem no ensino e nem no mercado de trabalho. Há muito tempo a gente notava nas nossas pesquisas que tinha alguma coisa acontecendo ali e que a gente precisava fazer algo sobre isso. Por que as meninas estavam ficando tão ofuscadas na criação? A gente sabe que mulheres são tão criativas quanto homens, então por que no mercado de trabalho e até nas práticas de sala de aula a gente reparava que elas estavam tão ofuscadas? Às vezes elas não conseguiam trabalhar tanto quanto a gente acreditava que elas poderiam. E daí a gente criou esse evento para conversar sobre isso. Para mim isso é muito importante e é difícil saber o que é parte de mim e o que é parte da pesquisa. Mas há muito tempo eu também já sofri essas angústias e provavelmente eu conseguia ver essas situações ainda mais, deixá-las mais evidentes por causa do estudo no grupo de pesquisa. Mas eu mesma já passei por situações que a gente está conversando aqui hoje diversas vezes, de ter meu trabalho subestimado, de ser silenciada em sala de aula, de ter dificuldade para acessar os equipamentos, diferente do que alguns meninos têm, então para mim ver isso no final da graduação, ver isso acontecendo, é muito esperançoso pensar que a gente está discutindo essas coisas e que essas coisas, e discutir um primeiro passo para melhorar elas, né? Então para mim é muito, me deixa muito realizada ver isso acontecendo. Então acho que a coisa mais incrível dos 50-50 é realmente nos proporcionar um local de fala e principalmente para a gente perceber que a gente não está sozinha e para todas nós juntas nos unirmos para realmente formar esse outro 50 que não está sendo visto aí, seja na universidade ou no mercado publicitário. O evento é importante acima de tudo como resultado de tudo que o 50-50 criou até agora, né? Todas as meninas que participaram estão aqui, todo o audiovisual que foi reproduzido foi produzido pela gente, então é um evento primeiro para a gente mostrar onde a gente conseguiu chegar com um projeto que é muito recente, mas que já alcançou uma visibilidade grande. O próprio nome do projeto, né? 50-50, abrindo portas para a godagem de gênero, nós vamos juntas abrir essas portas, então esse evento é justamente isso, abrir as portas todas juntas. O evento trouxe dois exemplos de empresas que trabalham como consultoras para marcas nas questões de diversidade e gênero. Uma delas é a Pajubá Diversidade, que foi criada em junho de 2017 por dois amigos, Ariel Nobre e Gustavo Bonfiglioli, que prestam consultoria com foco nos LGBTs. A outra empresa é a 6510, que presta consultoria para marcas que queiram se comunicar melhor com as mulheres. Legenda Adriana Zanotto